Não dá pra contar Dentro de amor Desespero eu nem sei Esse pédio No dia a dia Ousa me fazer sofrer Um dia de manhã Quando cansado De andar na madrugada A rotina vem me envolver E eu consigo Até te Esquecer Ô Gilson de Souza Obrigado pela presença Ô Neumar, muito obrigado Pelo convite Não dá pra contar Quantas vezes a gente Por dentro morre O amor decadente No peito explode Sentimentos de amor Desespero ou não sei Esse pédio do dia a dia Ousa me fazer sofrer De manhã De manhã Quando cansado De andar na madrugada A rotina A rotina vem me envolver Eu consigo Até te Esquecer E eu consigo Até te esquecer E eu consigo Até te esquecer Tchau 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 Tchau